A paz do Senhor, eu, Merciana João, levo para si, o seu e nosso programa Igreja na Igreja, através da televisão JMN TV, a TV GAMURA. A paz do Senhor, eu, 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 O que está abordado e pregado nesta Igreja foi os caminhos da benção. Os pregadores são Rodrigo e Fernanda Simão, o casal unido por Deus para pregar vidas. Nesta primeira parte, vamos acompanhar a pregação do missionário Rodrigo Simão. Acompanhe-me. Obrigado, irmãos. Amém? Amém! Nós estamos muito satisfeitos, felizes de ser recebido nesta casa, que é nossa casa, e com a nossa família. Nós vamos apresentando mais tarde. Vamos logo, logo, naquele missionário, Deus nos disse que é um dia de festa, é um dia de livramento, é um dia de instrução, e já vivemos uma parte da festa. E vamos ver outra parte da festa. Eu vim a convidar os irmãos para abrirem a Bíblia, em Filipenses 2. A carta que Paulo escreve a Filipenses, aos irmãos de Filipe, no versículo 8, até 11, Filipenses, capítulo 2, versículo 8, até 11, a palavra de Deus. Amém? 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 Filipenses 2, versículo 8 a 11. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de bruxa. Porque também Deus lhe exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobretudo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre em todo o joelho, dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, por agora de Deus Pai. Amém? Glória a Deus, Glória a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou Fomos reunidos aqui nessa noite Respiramos o ar que Ele nos deu Cada um com os seus problemas Com as suas vitórias Mas até aqui o Senhor nos ajudou Não há exemplo de vitória Maior Para dar Do que senão Daquele que é o nosso próprio Mestre Uma grande lição a dar É pegando o exemplo Do nosso próprio líder O nosso pastor E este exemplo é suficiente Para trabalhar na sua vida E na minha vida Mesmo não bastando Temos aqui no nosso meio Muitos exemplos de vitória Mas enquanto vivemos na terra Precisamos caminhar De vitória em vitória Os problemas vão existir Mas até aqui o Senhor Nos ajudou É benéfico Depois do milagre Teremos outros problemas Precisamos crescer Para vencer um novo problema Enquanto vivemos na terra Eu e você Teremos problemas para enfrentar Essa lição Essa lição É do nosso Mestre Na terra Tereis aflições Nós Lemos aqui Filipenses Uma lição De humildade Do nosso Ponto Mestre Jesus Cristo O exemplo Para nós É o Mestre Que ensina Os seus discípulos É o pastor Que dá exemplo Aos seus irmãos É o pai Que ensina Os seus filhos É o irmão Que mais ama Que vai dar amor Aquele que precisa É de exemplos Que a humanidade precisa É do evangelho Da salvação Que traz o milagre Mas que dá a salvação Glória a Deus Já foi dito aqui Esse é o evangelho E esta mensagem Que Deus nos deu É benéfico O caminho da benção Amém E nesta noite Por meio do nosso Mestre O nosso líder Jesus Cristo Nos mostra Os caminhos da benção Pela experiência Dele próprio Olha E é muito fácil Nós lemos aqui Ele se tornou O nome Sobre todo nome Na terra Debaixo da terra No céu Está sentado Na direita Do Pai Todo-Poderoso E continua a operar Aqui os seus milagres E a transformar Os nossos corações Mas como é que Isso aconteceu A experiência dele Seve para você Não fica triste Nem aborrecido Quando a tristeza vem Quando o cansaço chega Quando parece difícil Estar a ajudar alguém E parece que não melhora Ele já passou nisso Amém Mas se tornou O nome Sobre todo Nome Qual é o caminho Que ele percorreu O caminho Que o Mestre Procurreu É o caminho Que nós vamos Procurar Não tão igual A dele Mas muitas Coisas Serão parecidas Ele esteve Como filho de Deus E como filho Do homem Na forma humana Sentiu as dores Como nós sentimos Ainda que a sua escritura Suportava melhor Mas sentiu as dores Como nós sentimos Ele sabia Que se tornaria O nome Sobre todo o nome Ele aceitou Livremente Seguir a missão Ele Pouco Se predispôs Ele entregou-se Ao pai Eu vou Não foi obrigado Deus também Nessa noite Não quer te obrigar Ele quer que você Se predisponha Que você sozinho Abra o seu coração Um dia você Abriu o seu coração Para Jesus Cristo Sim Mas não basta Aquele dia só É preciso Que dentro de você A estrutura de Jesus Continue a crescer Cresça mais Cresça Cresça Glória 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 Você vai atingindo A estatura Que é a estrutura Do próprio Jesus Que é o varão perfeito Mas na terra Não vamos atingir Glória Mas enquanto Tiremos nessa carne A nossa estrutura Vai crescendo Se nós permanecermos Que Jesus Permaneça em nós Ele disse São lições Do nosso mestre Se eu permanecer Em vocês Vamos mudar Se vocês Permanecerem em mim Eu permanecerei em vocês E serão meus discípulos Amém Glória Com dificuldades Doenças Necessidades O nosso mestre Não deu uma lição Falsa Ele nos deu Uma instrução Verdadeira É por isso Jesus te convida Ainda mais Dessa noite Não é o melhor lugar Em primeiro lugar Ele morar No seu coração Amém Amém Você ser de Deus Você ser de Jesus Deixar que Ele trabalhe Continuamente Glória a Deus Não pense na conversão Daquele ano Não é suficiente Precisamos continuar Deixar que Ele nos faça crescer Senão os problemas Deste tempo Que aumentam Vão te sufocar O mestre Jesus Passou por muitas dificuldades Vamos observar aqui Meu irmão E minha irmã Deus prometeu E a sua palavra Não voltava assim Amém Palavra de Deus Ao terceiro dia Meu filho Vai ressuscitar Jesus sabia Que ressuscitaria O terceiro dia O caminho Da grande bênção Que vai salvar A humanidade O caminho Da grande bênção Que nos reuniu Nessa noite Aleluia Se isso Não tivesse acontecido Nós não estaríamos Aqui reunidos Glória a Deus Jesus Passou por esse trajeto E em cada etapa De obediência Como os nossos irmãos Que hoje Foram mais uma vez Confirmados A sua consagração Em Deus Glória a Deus É mais uma etapa Haverá outra etapa Devem prosseguir Os caminhos da bênção Jesus Cristo Vamos sentir de vez em quando Alguma falta Ou o nosso pensamento Nos faz Ou o mal Nos tenta Porque estamos no mundo E no mundo Há tentação Jesus venceu a fome No caminho da bênção Há tentação Tem bênção Tem bênção Tem bênção Mas tem tentação Mas tem vitória Se eu Permanecer Eu ganhito a Deus Amém 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 E você e eu Mas conhecidos pelo Pai Amém 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 O caminho da bênção Tem bênção a pagar Mas se paga Com a nossa Obediência a Deus Aleluia E ali onde você estiver Como aqui Vai dar frutos Para os teus irmãos Aleluia No bairro onde você estiver Ainda que não pegar esta Bíblia Mas você se torna Bíblia Aleluia Amém Porque os teus atos Revelam Deus às pessoas Independente da roupa Que eles usarem Independente de que lugar Eles provém Amém O amor de Deus Te fará conhecê-lo E a fé te fará agradar Glória a Deus Amém Ebenézer Glória a Deus Até aqui o Senhor nos ajudou Glória a Deus Jesus podia dizer isso Até aqui estou sempre com meu Pai Não faço nada que meu Pai Não me tenha dado ordem No caminho da bênção É preciso estar sempre ligado Aquilo que o Pai diz para fazer Toda a missão que Deus manda Ele é o dono da missão É preciso perceber o que o dono mandou fazer Onde é que o dono diz para eu ir Mas quando você crescer Ainda mais Vai perceber muito mais As ordens que Deus dá Então quando alguém quer se casar Se perguntar ao servo que fala com Deus E você também vai falar Vai perceber Avança ou não avança Eu vou para a direita ou vou para a esquerda O emprego é esse ou aquele Quando tiver um problema Você sabe a quem entregar o problema Amém Porque é ele que tem que te dar a solução Mas seja qual for a resposta que ele dê Obedeça Amém Porque ele é Deus Ele não faz o que nós exigimos Ele faz o que ele decide fazer Aleluia No caminho da bênção Há um tempo de espera E nesse tempo de espera O Senhor vai trabalhar em você Muitos estão no tempo de espera Mas é preciso ter cuidado no tempo de espera É como uma sala em que você está à espera de ser atendido Seja paciente Calma Não se percebem Enquanto vivemos Nunca é tarde Amém Ele é Deus do impossível Daquilo que a nossa mente não pode imaginar E eu estou a exemplo maior Se não pegar o nosso próprio pastor Jesus Cristo O Senhor é o nosso pastor O líder dá exemplo Se o líder sofre Os outros sofrerão Se o líder ama Os outros vão amar Se o líder serve Os outros vão servir Se o líder é humilde Os outros serão humildes Porque ele vai trabalhar para serem Mas é preciso que o seu coração Se abra para isso Deus não vai te obrigar a nada Deus te ama No caminho da bênção Houve afrontas Houve perseguição Houve sofrimento Você não terá a testa porção Mas você tem outras perseguições na vida Jesus O nome sobre todo nome É muito fácil Nós lermos até aqui E meditamos aqui E nos agradamos Mas para isso Ele derramou o sangue Nos salvou Ele foi chicoteado Injuriado Maltratado Mas ele sabia Que ao terceiro dia Ressuscitaria Há uma vitória para nós Mas esta vitória Tem o preço da nossa obediência Há uma fórmula muito simples Ordem de Deus Mandamento de Deus Instruções de Deus Mais obediência É igual a Benção A benção É o que vem da nossa obediência a Deus Amém? Amém Deus quer que você não confunda O que é benção Qualquer um pode comprar um bem Qualquer um pode comprar um carro Qualquer um pode construir uma casa Mas se alguém faz isso Porque Deus é que deu Então este é uma benção Que Deus deu Amém? Mas a maior benção Não é esta ainda A maior benção De todas Não é esta ainda Mas ele faz isso Olha Jesus No caminho da benção Milagres Demônios expulsos E ele continua a fazer isso Por meio dos seus filhos Instruções Consolo Transformação O maior de todos Milagres Amém Glória a Deus Essa é a maior benção A nossa transformação Se nós não formos transformados Podemos ter os melhores carros As melhores casas Os maiores bens Mas Não passamos De doentes Não passamos De pessoas tristes Infelizes Um dia vamos mais De uma senhora Em Angola ainda E onde nós viemos Em África Ela conversou Com a minha esposa Mas numa fase Que nós Não tínhamos comida Deus em 2010 Nos deu uma ordem Do caminho Também da benção E ele disse Larga tudo O que faz Nunca na minha vida Eu conhecia alguém Que tinha largado tudo Mas na minha vida Eu já li sobre alguém Que largou tudo Eu já li sobre Pedro Mas ler e viver São duas coisas Muito diferentes Deus quer que você Viva as experiências Dele Glória a Deus Em obediência Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Uma mulher Falou para minha esposa E disse assim A nossa casa Não tinha quase nada Estávamos a começar Um ministério Uma missão Um serviço Hoje é a associação Jesus Mestre Que trabalha Em muitas partes do mundo Já servíamos Deus De uma maneira Mas pensávamos Que já sabíamos tudo E comecei a descobrir Que não sei nada E enquanto viver Não saberei muito Mas que saberei O suficiente E necessário Se eu continuar com Deus E aprendi a estar No meu lugar Onde eu chego E deixar que Ele É que trabalha em nós É isso que Ele requer É por isso O filho dele Mesmo na condição de Deus Não olhou nesta condição A transformação É necessária Não tínhamos nada em casa Minha esposa Meu irmão Minha irmã Comiam os arroz Sem nada Mas quem nos matou Largar tudo Foi Deus E os meus familiares Acharam que eu estava louco Eu nunca discuti com ninguém Em relação a Deus Nunca procurei provar a ninguém Não se pode provar Deixa o tempo De Deus falar E ser Deus que fala Quem mandou é Deus Quem mostra é Deus Quando nós amamos Ganhamos capacidade De compreender o outro E não esperar Que o outro Nos compreenda Glória a Deus No caminho de bênção Há crescimento Há transformação Como é que uma mulher Fica tão feliz E quer se alegrar Com uma casa Que não tem comida E não tem imóveis E ela disse para minha esposa Irmã Fernanda Dê-me a tua paz Se eu tivesse Se fosse possível Comprar paz Com dinheiro Eu te daria dinheiro Para dar-lhes a minha paz A tua paz Está aí a minha esposa Sai do Brasil Largou a sua formação Largou o emprego E foi para a África Mesmo enfrentando dificuldades E durante dias Eu orava ao Senhor E eu pedi muitas vezes Já confessei isso Eu orei mesmo a Deus Senhor faça tudo para tudo Para nós não voltamos Tão cedo para o Brasil Glória a Deus Eu tinha um receio Eu já tinha passado Por outras experiências difíceis Por causa da guerra Que nós tivemos lá Mas ela nunca tinha passado isso Mas ela acabava De ter muitas instruções Mas o viver É outra experiência É a maior faculdade Amém? E eu tinha o receio Que a minha esposa Poderia me abandonar Mesmo tendo sido Deus que nos uniu Porque ele é ser humano É de carne E pode não resistir Havia uma missão Muito grande também Para eu auxiliar ela E ela me auxiliar Nas minhas fraquezas Também Nos meus defeitos humanos Uma mulher que sai do Brasil E come arroz sem nada Mas de um Deus Que nos manda ajudar pessoas Dando comida e dinheiro Ele nos ensinou A não mexer no que ele manda Para nós darmos ao outro A esperar no que ele traz Para nós mesmos Caminho da benção Há muito tempo Amém? É onde vamos dançar E vir aqui E ser fortalecido E ainda mais Por isso viemos Mas a minha esposa Não fugiu de agora Passou meses Com alguém que está aí Que acompanhou E comia arroz sem nada Mas algo muito agradável Acontecia lá Nós tínhamos E ainda temos Uma felicidade muito grande E antes de largar tudo Quando eu ganhava E ainda alguns dinheiros Nunca tive aquela felicidade Tinha dois carros Cresci num casalão bem grande Mas Deus me mandou largar tudo Comecei uma vida Do zero Vamos dizer o começamos Amém Do zero No caminho da benção Não podemos ter medo De recomeçar novamente No caminho da benção Não podemos ter medo De recomeçar novamente Tanto da nossa vida Como em ajudar o irmão Que falha, falha, falha Recomeça novamente Ajuda ele Por isso na nossa missão Nenhum irmão Ainda que peque Ele não fica fora Ele perde as capacidades Ele pode perder isto E aquilo que Deus lhe deu Mas vamos continuar E a lutar A não ser Que o mal vença mesmo Então ele fica fora De nosso bem Passaram Cinco anos Em 2015 Nesse caminho da benção O Senhor A nos ajudar sempre E nós já comermos arroz Sem nada E ali É benzer Deus quer que você Perceba bem A forma dele trabalhar Se alguém te pregar O evangelho Que no mundo Não há problema Não aceita No mundo há problemas Por isso ele Nos juntou Amém? Amém Se você Não perceber isso Não vai crescer E vai ser uma criança De leite Não vai ter estrutura Quantos lares Vão se separar Por não ter estrutura Para resolver um problema Um desentendimento Porque ninguém cede É preciso estrutura Para ser feliz Mas quem dá Essa estrutura É Deus Mas quem deseja Isso é você No caminho da benção Uma promessa de Deus Há muitos anos Mas Foi dor Foi fome Mas obedecer Quando obedecer Significava Sofrimento Jesus Nos deu essa lição Obedecer ao Pai Em todo momento Quando obedecer Significava Apanhar chicotadas Apanhar chapadas Dividir a roupa dele Colocar ele Na cruz Mas o que que vem ali Não é o fim Vitória Amém Nome sobre todo Nome Glória a Deus Aleluia Vê Os seus problemas Aquilo que Deus já fez Seja grato Para quando Haver problemas Você se lembrar Sempre do que ele fez antes Deus mandou casar Me mandou largar tudo E sabe porque que eu obedeci? Não é porque eu sou bom Não é porque eu sou um bom servo É porque eu já tinha aprendido Já sabia que esta voz é dele Aleluia Se eu não obedecer É o fracasso que vai dirigir a minha vida No caminho da benção Há um preço a pagar Chamado Obediência Aleluia Aleluia Nessa noite eu queria te convidar Primeiro o seu coração Você pode receber Deus Mas precisa manter esse Deus Dentro de você Haverá fases Que vais falhar O teu pensamento Vai falhar Ainda que não pecar diretamente Mas vai falhar em pensamento Vamos trabalhar na nossa mente Vamos deixar ele trabalhar na nossa mente Para que nada nos faça pecar Vamos deixar o Espírito dele crescer em nós Em níveis cada vez Maior Para percebermos o que está à nossa volta Mas antes de percebermos a nossa volta Percebermos o que está dentro de nós É preciso que você se conheça Só Deus pode te ajudar Não há problema maior Que ele não resolve Amém? Por isso ele é Deus do impossível Mas ele precisa que você aceite isso Que você aprenda a descansar nele Bora Deus Dá uma ordem O funcionário Rodrigo Simão O que que viu? O que que achou? Como viu esta pregação? Como se enquadra na sua vida? Vamos a um curtíssimo intervalo E voltamos já já Esporte Alimentação Esse é o programa que cuida da sua saúde Saúde na TV Aqui Na JMN TV Na televisão do amor Aguarde Aguarde No O O A Acesse as nossas páginas no Facebook para você conhecer mais o trabalho da Missão Jesus Mestre. Fique por dentro do nosso trabalho realizado no continente africano, americano e europeu. Acompanhe a prática do amor pelas fotos e vídeos e avance com instruções baseadas no evangelho puro e genuíno de Jesus Cristo. Conheça o amor que procura quem precisa, ajude os necessitados, cura os enfermos e transforma vidas. Dar Deus é em todo o tempo, porém, isso é usado com a prática porque o amor não mede esforços nem distância. O amor é sem fronteiras. Ser meu próximo é a minha missão, é a sua missão, é a nossa missão. Sejam todos muito bem-vindos à segunda parte do nosso programa. Para quem acaba de chegar, o programa hoje fala sobre os caminhos da benção. A primeira parte foi pregada pelo irmão e missionário Rodrigo Simão. Benção não é só riqueza. Benção não é só um carro luxuoso. Benção requer também maturidade espiritual. Benção é paz de espírito. Mas para alcançarmos essa paz de espírito, às vezes é necessário um pequeno sofrimento que vem do próprio Deus. Vamos acompanhar agora a segunda parte da nossa pregação dada pela missionária Fernanda Simão. Acompanhe. A paz do Senhor, irmãos. Estou muito feliz, muito alegre de estar aqui. Glória a Deus! Estou feliz porque é mais um pedacinho da família que estamos conhecendo aqui. Estou feliz por ver alguns rostinhos ali que eu não via há muitos anos. Irmão Austin, há muitos anos que eu não via. A Priscila, a Priscila, nós nos conhecemos crianças, estudamos juntos. E quando ela chegou, meu irmão ligou. Senhor, a tua amiga de infância está aí. E ele falou, Ben, minha amiga de infância. Passa o tempo que for, o carinho, o amor continua. E eu estou muito feliz. Eu só tive a ganhando. Desde que cheguei aqui. Como o meu esposo já disse, nós vivemos ali em Angola e estamos viajando sempre. Todos os anos nós vamos ali, vamos ali, aonde Deus nos manda ir. Mas o mais importante, não são as viagens que nós fizemos, não são onde moramos, mas em que aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo, o Senhor está conosco. E ele fala, essa vida nos trouxe a graça de entender o que disse Davi. Ele disse assim, olha, ainda que eu esteja no monte, o Senhor ali está comigo. O Senhor me sonda. E se eu estiver no vale, o Senhor está comigo. Eu ainda estava no ventre da minha mãe e o Senhor já me conhecia. As palavras ainda não vêm no meu pensamento, mas o Senhor já as sonda, já as conhece. Sabe por quê? Porque aquele que te criou, que te formou, ele te conhece. E ele sabe o plano que tem para você. Vai ter alguém aqui que um dia não vai te abraçar, você vai lá e abraça. Não espere receber, façam ter em vocês. É isso que o Senhor vos chamou para fazer aqui. Vocês quando ajoelharam aqui, ajoelharam de uma maneira. Mas quando levantaram, é o que a pastora disse aqui. Mais trabalho. E a quem muito é dado, muito é cobrado. Agora é o momento de vocês trabalhar, regassem a mão. Vocês vão entender e vão pensar assim, não, não é o meu tempo. O tempo, quem traz é o Senhor. Paz, vão, ide. Não olhe. Isso aqui, a placa da igreja. Vocês têm que ser a igreja. Eu tenho que ser a igreja. Amém, irmãos? Toda pregação tem oração. E a nossa não é diferente. Vamos acompanhar agora os missionários a orarem para os seus irmãos da igreja Deus do Impossível. Tantas coisas procurei Neste mundo e não achei Coisas que só há em ti Minhas necessidades são maiores Das que o mundo pode oferecer São espirituais Como me esconderei de ti, Senhor E para onde fugirei da tua face Se tu estás em tudo que sou Tu és o meu ar Meu chão Minha luz Minha água e meu pão Tu és Jesus Meu rei Meu pai Senhor Amigo que não trai Tu és Jesus Como me esconderei de ti, Senhor Como me esconderei de ti, Senhor Como me esconderei de ti, Senhor Para onde fugirei de ti, Senhor Para onde fugirei da tua face Tu és o meu rei Tu és o meu rei Meu pai Meu pai Amigo que não trai Tu és o meu rei 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 Tantas coisas procurei Neste mundo e não achei Coisas que só há em ti Minhas necessidades são maiores Das que o mundo pode oferecer São espirituais Como me esconderei de ti, Senhor E para onde fugirei da tua face Se tu estás em tudo que sou Tu és o meu rei Tu és o meu rei Meu chão Minha luz Minha água E meu pão Tu és o meu rei Tu és o meu rei Meu rei Meu pai Senhor Amigo que não trai Tu és Jesus Como me esconderei de Ti, Senhor Para onde fugirei da Tua face Como me esconderei de Ti, Senhor Para onde fugirei da Tua face Se Tu estás em tudo que sou A irmã Elidiane Silva e Fernanda Simão Brindaram-nos com a música Sou de Deus Acompanhem 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 E o amor, e o amor, e o amor E o amor, e o amor, e o amor E o amor, e o amor, e o amor E o amor, e o amor, e o amor E o amor, e o amor, e o amor E o amor, e o amor, e o amor E o amor, e o amor, e o amor E o amor, e o amor E o amor, e o amor E o amor, e o amor, e o amor E o amor, e o amor E o amor, e o amor, e o amor E o amor, e o amor, e o amor O amor, e o amor, e o amor, e o amor 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 E o amor, e o amor